Esse é o quadro videogame para quem não joga, onde estarei acompanhando a minha esposa em uma jornada entre eventos e tipos de jogos para ver o quanto eles facilitam a vida de quem não tem o consumo de jogar. Se você não viu, o primeiro desafio dela foi encarar a obra mais recente Hideo Kojima, Death Stranding. Quis que ela tivesse um desafio logo de cara para que pudesse desbloquear certas mecânicas que funcionariam para os próximos jogos. Foi um baita de um baque sair de um jogo que demandava tremenda força em memorizar todos os seus comandos para os outros que, em matéria de mecânicas, são imensamente mais simples. Ainda mais quando você quer traduzir isso com um jogo onde nenhuma HUD sequer aparece e mal temos indícios do que apertar e quando apertar. a beleza de Little Nightmares 2 não está apenas em seus gráficos, mas em como ele aproxima o jogador de seu conto sombrio. E sinceramente, eu achei que logo de cara precisaria responder diversas perguntas sobre onde está a vida, qual botão aperto, para onde vou, mas nada disso aconteceu. Curiosamente ela começou o jogo pela esquerda. Não sei se foi a falta de prática com jogos de estilo, onde o sentido sempre nos leva para a direita ou, se foi a curiosidade que a deslocou para o lado oposto de seu destino. A memória a ajudou na questão dos controles quando precisou pular. Automaticamente apertou o botão correspondente, o que me dizia que ela talvez tenha decorado os botões do controle. Death Stranding foi jogado no PC com o controle de Xbox One. Então, não havia nada de frente nesse quesito. Mas acabei errando a previsão quando surgiu na tela a informação de como abrir a gaiola à frente e ela ficou algum tempinho perdida olhando para os comandos. Essa questão de saber onde um botão está é super normal para quem não tenha a rotina de estar jogando sempre. No meu caso, que jogo alguns jogos do controle do Xbox e outros do PS5, a confusão não está no controle alto do controle e sim, em achar que um jogo tem o mesmo comando de outro. Recorrer a um dash que não existe. Tentar se defender com um escudo que não tive em um jogo depois de recorrer a ferramenta por horas em outro. Cair em um buraco por apertar o botão errado ou tomar uma poção por não lembrar qual botão era o certo para a ação. Videogames ainda falham em serem claros quanto aos seus comandos. São poucos os que passam a informação correta sobre qual botão apertar para efetuar uma ação. Muitos seguem o mesmo padrão. Então, se você segurou e arrastou um objeto em um jogo com um botão, é provável que faça da mesma forma em outro. Você pula em Death Stranding com o mesmo comando em Lear Nightmares 2. Nossos botões para as ações são completamente diferentes. Porém, depois que o jogo a informou sobre os comandos, ela conseguiu se virar muito bem durante o tempo que passou a andar para Edmono. Lendo o cenário, ela conseguiu se virar e descobrir o que precisava ser feito para não ser pega pelas armadilhas em seu caminho. Muitos jogos tem essa mania de pegar o jogador pela mão e guiá-lo para qualquer que seja o seu destino. Little Nightmares quer que quem esteja jogando preste atenção ao seu redor, que entenda como o seu cenário funciona, o problema. Ele não está limitado a um jogo de rolagem lateral. Seus cenários possuem profundidade, você sai de um 2D para o 3D em segundos. Muito tempo é perdido por não reparar nas possibilidades que um jogo possui, mas isso também pode ser facilitado de acordo com a experiência do jogador com videogames. Fica sendo algo mais natural insistir em uma ação que, em nossa cabeça, é a solução para o problema, mesmo depois de tantas tentativas frustrantes. Dá para exemplificar isso com essa parte aí. Onde ela precisava atravessar mono para o outro lado. Por muitas vezes, ela tentou apenas pular. Claro que temos em praticamente todos os jogos a resolução de algo parecido através de um simples pulo. Primeiro, mais próximo da beirada. Depois, tentando com o impulso após uma breve corrida. O quase é o que alimentava as repetidas tentativas que acabavam com o mesmo resultado. E aí, no modo observador, pude reparar em algo. A gente só tenta algo diferente quando somos desafiados pela desistência. Querer desistir de algo parece que libera uma parte do nosso cérebro adormecido até ali. Vendo minha esposa jogar, me veio à mente o quanto já me deparei na mesma situação e, quando eu pensava em desistir, surgia aquela luz no final do túnel, liberando o tal do... E se? Lá na década de 90, quando jogava os clássicos jogos de terror, como Resident Evil ou Silent Hill, eu tinha uma mania de clicar em tudo quanto era coisa presente nos cenários. Vi a pular na tela incansavelmente as fases, nada de importante aqui, ou isso não serve pra nada. Com o passar dos anos, os jogos foram aprimorando a questão da imersão. Nos permitindo abrir portas de armário, gavetas, pegar objetos e checá-los por algo interessante. Mas a gente sabe que, 80% das vezes, isso não dará em nada. Serão diversos armários e gavetas vazias e itens sendo girados e ampliados apenas para aumentar a vida útil de um jogo. Comigo, o trauma foi tão forte que eu passei por uma fase de não clicar em mais nada. O que me fazia explorar um cenário feito um tamanduá, procurando por formiga, era eu estar travado com o progresso. Isso me dava um estalo de que deveria explorar por algo faltante. E aí sim, a mania de 30 anos atrás retornava. Para quem não tem esse histórico com os jogos, pensar dessa forma pode demorar um pouco. E mesmo batendo pouca experiência com os jogos, acredito que não foi a Pandest Friendly que ajudou a desbloquear manias do jogador de videogame. O jogo de Hidoku Jima pode ter começado o processo de mercadejar. E os jogos presentes desse nosso carinhoso experimento foram trazendo evoluções significativas, mostrando que sim, um videogame pode ser jogado por qualquer pessoa, mesmo esse jogo sendo celeste. Acomparar minha esposa nessa jornada é algo muito mais prazeroso do que eu achei que seria. Vê-la empenhada em seguir com os jogos escolhidos é muito bom. Ela está sempre se esforçando para compreender cada um que eu jogo a sua frente. Além de eu precisar interpretar o marido sem coração, ao largá-la em diferentes mundos sem explicações. Mas outra coisa boa é ver o quanto esses jogos são bons e que, independente do seu nível de dificuldade, com determinação você consegue ultrapassar os desafios. Eu lembro da primeira vez que eu joguei celeste. Eu odiei. Eu não tenho tempo pra perder com um jogo que mais impede o meu progresso do que qualquer outra coisa. É isso que me afastava dos jogos Souls-like. Mas tudo mudou quando eu entendi que o bom e velho ditado, não é você, e sim eu, se aplica para esse tipo de situação. Celeste é o tipo de jogo que trabalha a sua experiência como um jogador de videogame, mas também que você tenha paciência para passar pelos desafios. Quem jogou sabe e entende muito bem o que estou dizendo. Esse não é um jogo que você vai sentar e relaxar. Ele vai absorver muito de quem o joga, tanto físico quanto mentalmente. É sério, se não me engano, eu recomecei minha jornada com Celeste no verão de 2021. Depois de quase duas horas que me dedicava ao objetivo de Madeleine em escalar a montanha, eu estava no estado pós-academia, completamente molhado de suor, cansado e tenso. E em proporções de esticulações maiores, acredito que minha esposa também passou pela minha experiência, pois, além dos vários ditos após uma morte originada de um pulo mal aplicado, ela pulava da cadeira, esticava as pernas e ficava tensa, chega a ser incontável. Mas em nenhum momento ela desistiu. Aquilo que ela fez em Little Nightmares da parte da ponte, ela fez por diversas vezes em Celeste. Por muitas vezes, ela insistia em uma solução que achava ser a correta, até chegar ao ponto de começar a ver outras possibilidades com o que havia aprendido até ali. E novamente, existem mecânicas não ensinadas aos jogadores. Celeste não te fala que, quando a personagem estiver com cabelo azul, ela não pode dar um novo dash, sem antes pisar em uma plataforma. Isso é entendido pelo jogador ao assimilar uma coisa a outra. Existe também a questão do tempo que você pode ficar grudado em uma parede enquanto pensa no próximo movimento. Não existe uma barra como em Breath of the Wild mostrando o quanto de energia Link ainda tem para escalar. A formação em Celeste é inteiramente visual ao ver Madeline tremer e gotinhas de suor pular em seu rosto. E é aí que você tem que dar os parabéns a esses desenvolvedores pois, mesmo com gráficos pixelados, distantes do realismo buscado incansavelmente pelas grandes empresas, você consegue entender todas as mensagens ou ensinamentos que um jogo como Celeste quer passar ao jogador, independente se está nesse mundo constantemente ou não. Celeste ainda conta com o sistema de empoderamento do jogador, o que nos encoraja a sempre seguir enfrentando os desafios que o jogo coloca à frente de Madeline. O objetivo dela e como o jogo transmite isso ao jogador, acabam sendo fatores cruciais para que, mesmo falhando, quem o joga nunca desista. Celeste também não dá tempo para que o jogador lamente cada derrota. Ao morrer, o jogo te traz de volta para o comando de Madeline quase que em um piscar de olhos. Essa mecânica trabalha para manter a vontade do jogador e ultrapassar obstáculos à frente sempre quente. Querido ou não, é algo motivador e eu via isso dando certo sempre que minha esposa acertava o próximo passo. O jogo não quer que o jogador invente moda. Ele te dá uma direção e você apenas segue o caminho. Óbvio que existem rotas que te levam até itens secretos ou chamativos morangos, mas fica inteiramente na mão do jogador qual o caminho seguir. Tanto Celeste quanto Little Nightmares são bem transparentes quanto ao progresso do jogador dentro de cada história. Talvez Little Nightmares traga ingredientes a mais à receita, já que insere pequenas doses de quebra-cabeças durante a jornada, mas não é nada que demande muito tempo de quem joga para descobrir. Algo que pode ser um tanto diferente com os 3 jogos a seguir, onde trabalha essa questão de quebra-cabeças e resolução de quebra-cabeças, cada um de uma maneira diferente, explorando ao máximo suas mecânicas de jogo, mesmo que isso leve quem o jogue ao vício. Mas eu duvido muito que esse não seja o objetivo. São Pekin, Catherine e Dark. Três jogos completamente diferentes. Pelo menos na apresentação. Mas esses 3 jogos têm em comum um estilo de jogo que quer exercitar a massa pensante em nossas cabeças. Do seu jeito, eles vão nos fazer pensar para progredir com suas histórias e o mais curioso é, até nisso, eles trazem suas particularidades. Só não sei o quanto isso impacta para uma pessoa que não está acostumada a jogar videogame. Unpacking é o único jogo de todos os escolhidos que eu não joguei. Eu escolhi porque minha esposa tem uma mania de arrumação para mais de 8 mil. E a primeira vez que indiquei esse jogo para ela, fui ofendido de todas as maneiras apenas com um olhar. Mas, como ela assinou um contrato valendo 2 balas de juquinha, ela seria obrigada a jogar. O que, felizmente para minha vida, deu muito certo, pois ela acabou viciando em Unpacking. Quando eu digo vício, é vício mesmo. De não escutar ser chamada, de enrolar para ir comer, de ter que fazer algo e não conseguir fazer por estar fixada no que está jogando. Unpacking é o joguinho relaxante da lista. Ao longo de 8 cenários diferentes, ele vai simular a experiência de se mudar para uma nova casa. O jogo é configurado como uma série de quebra-cabeças, nos quais os jogadores devem descobrir como organizar vários itens em um espaço limitado. O objetivo é organizar os itens de uma forma que seja funcional e esteticamente agradável. Um dos elementos-chave do jogo é o conceito de raciocínio espacial. Os jogadores devem pensar cuidadosamente sobre como cada item se encaixa no layout geral do espaço. Eles também devem considerar como os diferentes itens irão interagir uns com os outros e como eles podem ser organizados para otimizar o uso do espaço. Então, imagina uma pessoa que sempre está pensando em mudar os móveis da sala para lugares diferentes. Como seria a melhor a disposição das coisas no quarto da filha ou como convencer o marido de que aquela estante repleta de livros atrapalha sua paz de espírito ao jogar esse tipo de jogo. Claro que existem os lugares certos para o jogador guardar um item, mas você fica livre para trabalhar a sua criatividade, indo desde combinações de cores, temas e que podem até desbloquear alguma conquista secreta. É um jogo que aparenta ser simples, mas ao se deixar levar por sua gameplay, é possível notar certos aspectos como ajudar as pessoas com organização, resolução de problemas, dá para pegar umas olhinhas de design de interiores e que podem sim ser utilizadas na vida real. Mas o curioso de um Pekin é como ele conta sua história. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento de uma pessoa a partir de 1997. E com o passar dos anos, é através da arrumação dos objetos que vamos conhecendo a melhor e tentamos montar sua história a partir dessas peças de quebra-cabeça que o jogo nos entrega. Ele não apressa o jogador. Não me lembro de desistir punições. É algo extremamente relaxante para quem joga. E isso foi deixando minha esposa numa zona de conforto que era desconfortável para mim. Tudo bem que ela merecia um descanso depois de dois jogos mais intensos. Mas ela precisava voltar a se desesperar com o controle. Sentir um medo de algo novo. Mas ainda assim eu fui legal. Porque Catherine, ela já conhecia, só nunca tinha jogado. E esse é fácil, um dos melhores jogos que eu já joguei. E não, não é porque tem o Trybreaker do bando Vincent, o protagonista do jogo. Eu realmente adoro jogar Catherine. A experiência com esse jogo começou lá no PS3, quando uma demo para o jogo ficou disponível. Só que ela era toda japonês, mas minha vontade de jogar era tanta que nem liguei. Assim que ele foi lançado, comprei e foi uma experiência impressionante. Minha esposa esteve do meu lado e boa parte da minha experiência com o jogo no passado. Então, quando revelei que Catherine seria próximo jogo, ela ficou meio apreensiva. Ela sabia do que se tratava o jogo e os desafios. Mas para ser bem sincero, ela vem mostrando uma evolução incrível como uma jogadora de videogame. Para complicar um pouco, agora ela estaria jogando no PS5. Forma de controle, layout e botões diferentes. Mas cara, a confusão foi apenas as duas primeiras fases. Depois disso, ela tirou de letra o que vinha pela frente. Lembra que eu falei sobre o progresso de Celeste e Little Nets, mas de ser algo mais direto? Catherine é a mesma coisa. Você sempre precisa subir para salvar Vincent dentro do seu pesadelo. O desafio fica por conta de resolver a melhor maneira de executar isso. São alguns andares com blocos e mais blocos onde podemos puxá-los e ir formando uma espécie de escada até o topo. Ao longo do progresso, o jogo vai inserindo pegadinhas como blocos mais pesados, o que toma mais tempo de ação, blocos com armadilhas, blocos que quebram. Às vezes, outros personagens ainda aparecer para atrapalhar a subida de Vincent. Então, além de se preocupar com os blocos e, em cenários específicos, com uma entidade diabólica vindo de baixo para te matar, existem essas outras pedras no caminho que precisam ser retiradas. O problema é que Catherine pode não ser tão legal para todo mundo. Ainda mais com esse problema de publishers limpônicas, constantemente ignorarem o Brasil, lançando seus jogos apenas em inglês. Catherine possui uma história de suspense de fundo enquanto acompanhamos a rotina de Vincent e seu relacionamento conturbado. Existem as pitadas de comédia, mas entender o que de fato está rolando na vida do cara é bem importante para a experiência como um todo. Só que isso não aconteceu com a minha esposa. Por mais que eu traduzisse, não é a mesma coisa. Até gostaria de acompanhar o belo trabalho feito pelo estúdio das cutscenes, onde as ações são feitas em um estilo de anime mirado. Mas, para quem não está acostumado, nem isso acaba salvando, forçando-o a sempre pular as cenas. E a falta de tradução ainda é um fator importante para que eu nem pegue um jogo para jogar. Meu nível intermediário de inglês permite entender toda uma obra por completo caso opte por jogar, mas é uma experiência tão caçativa que me recuso. É o que na verdade me afasta tanto dos jogos de RPG que gostaria de jogar. Múltiplo suíço de arte irresistível. Mas só de pensar, que ficarei preso num mundo repleto de diálogos por mais de 30 horas, o pior é que entre jogos sem tradução e jogos sem texto ou diálogos algum, eu fico com a segunda opção. E se o jogo for de terror, com quebra-cabeças inteligentes e uma estética diferenciada onde eu jogo meu dinheiro, Dark é tudo isso aí. É um dos jogos mais divertidos que já joguei. Mesmo que diversão não se aplique ao tema do jogo. Aliás, Dark possui mais curiosidades, pois, mesmo sendo um jogo com elementos de terror, ele traz uma tranquilidade aconchegante. Tá, eu vou parar com os antíteses e focar no que interessa, que minha esposa viciou no jogo. Esse foi o primeiro jogo que ela foi até o final. Os outros eu não pedi para que ela jogasse tudo, apenas o quanto gostaria ou que já desse para ela ter uma noção da história e jogabilidade. Mas eu via que Dark despertou o lado jogadores de games dela, então eu só acompanhei. Dark é um jogo mecanicamente fácil de jogar. O protagonista anda, corre, corre objetos chaves para desenvolver a quebra-cabeças, pula quando lhe é permitido e ainda pode mudar de perspectiva, que aliás, é um dos elementos mais insano deste jogo. Foi interessante ver ela jogar este por último, pois dava para perceber que ali tinha um pouco de tudo que ela já tinha visto. A falta de elementos visuais do jogo, a falta de informações dos botões de ação, o clima de terror, a exploração, uma história sendo encontrada nas entrelinhas, os desafios através de quebra-cabeças. A questão de insistir na exploração quando algo dá errado, ou até pensar em possibilidades diferentes para resolver um problema que ia além do que ela tinha em mente. Dark é um jogo que parece simples ao ver os primeiros instantes do jogo, mas quando vemos nosso protagonista quebrar a barreira lógica da gravidade, fica entendido que, de normal, esse jogo não tem quase nada. Mais uma vez, nos divertimos com essa brincadeira. Poder compartilhar uma oportunidade e minhas paixões com minha esposa é bom demais. E ver o quanto ela está abraçando tudo isso é muito motivador. Ela vem progredindo e muito, o que está ajudando para que ela encare os desafios sem titubear. Então, a gente precisa dar uma mexida nisso. Precisamos deixar as coisas um pouco mais sérias, mais assustadoras e, por que não, mais desafiadoras. O próximo videogame, para quem não joga, promete. E aí, vamos lá. É, estava muito fácil. Amor do céu, eu não vou conseguir. Amor, eu não vou conseguir. Amor, eu não vou conseguir. Amor. 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 Amor.